Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite a todos os inscritos do canal Papalégua Rubem Rocha Quero agradecer primeiramente a Deus, depois a todos vocês, hoje já contamos com 180 inscritos no canal Papalégua Rubem Rocha E a gente veio dar um pedalzinho aqui, fazer um pedalzinho aqui, vamos dar 304, 304 São 5 horas e 51 minutos, hoje é dia 8, 7, é uma quinta-feira E a gente veio fazer um pedalzinho marginal que eu faço Tem pessoas que dizem por aí que Deus tarda, mas não falha Deus ele nunca tarda, nem nunca falha Deus ele age, ele chega na hora dele Não podemos dizer a Deus quando ele vai agir, quando ele vai fazer Ou determinar o tempo que ele vem agir em nossa vida O tempo é dele, a hora é dele Então, espere A Bíblia fala, no Salmo 40, em esperar em Deus Esperar em Deus não é esperar no homem Esperar em Deus é ter confiança Que ele é soberano Que ele vai chegar na hora certa Então, não se apresse O que há de vir virá e não tardará Ok? Diga com Deus Essa é a mensagem de motivação do dia Deus está no controle Ok? Valeu Bom dia Fui